Olá, Insiders! Aqui quem fala é Cleiton Luce e sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um InsiderCast. E hoje nós vamos falar sobre um termo que está sendo muito utilizado, InsurTech. O termo InsurTech é resultado da junção das palavras Insur, seguro, e Technology, tecnologia. As InsurTech surgiram com o propósito de revolucionar o setor de seguros. Elas usam tecnologias inovadoras que mudam a forma como os consumidores contratam planos de seguro, sejam eles seguros de vida, imóvel, viagem, automóveis, entre outros. E vamos falar sobre esses assuntos com um especialista na área. Ele se chama Mauro Levi Dancona, CEO e fundador das 180 Seguros. Seja muito bem-vindo, Mauro, ao nosso InsiderCast. Falei certinho o nome? Falou, sim. Prazer, Cleiton. Obrigado por terem aqui para a gente bater esse bate-papo. Prazer. Nossa, Mauro, a gente te agradece. Muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. E nós também temos duas pessoas maravilhosas. Hoje, eles estão aí, ós, depois de ter feito já as reformas lá no seu quarto, depois de ter refeito as coisas que precisavam fazer. Ele, Fábio Oliveira. E aí, Fábio, tudo bom? Opa, Cleiton. Eu não estou com uma sua Las Vegas particular, é, mas estou indo bem aqui, ó. Estou montando aqui minhas luzes. Está ficando melhor. Quem não está acessando, acessa o YouTube aí do InsiderCast e confere aí como está o cenário. Tenha uma experiência diferente do podcast em vídeo. E a gente também tem aqui a maravilhosa Bah Rodrigues e a Ivá. Como estão as coisas por aí? Oi, Fábio, oi, Cleiton, oi, Insider. Sejam bem-vindos a mais um episódio do InsiderCast. Por aqui estamos de buenas, pero no mucho, porque tem um carro, não sei se é do ovo, da tapioca, da pamonha, passando nesse momento. Eu só sei que não é o rapaz do gogó de ouro, do camarão, que vende um camarão fresquinho, fresquinho aqui na minha rua. Hoje ele já passou, ele passou mais cedo. Mas, Mauro, seja muito bem-vindo ao InsiderCast. E já vamos começar com aquela pergunta que não quer calar. E eu estou sabendo, assim, o passarinho me disse aqui no bastidor que você, inclusive, está vestido com a resposta da pergunta que eu vou te fazer. Qual que é a proposta de uma InsurTech? Você está aí com uma camiseta que explica algumas coisas, certo? Me corrija se eu estiver errada. E eu peço até, inclusive, para você mostrar e descrever aos nossos insiders o que está escrito na sua camiseta. Seja bem-vindo mais uma vez. Tudo bom? Obrigado por me ter aqui, Bá. Como eu tinha mostrado para você, a camiseta é de 180, que é o nome que a gente dá para a gente aqui, da 180. E a gente fez essa camiseta em comemoração do nosso lançamento. Então, aqui, a gente quer conquistar e dominar o mercado de seguros. Quem entrega na velocidade da luz, a gente lançou a empresa em 3, 4 meses. E a gente sobreviveu à primeira pólice emitida, que é o primeiro seguro emitido. Então, quando a gente lançou o nosso primeiro produto, a gente deu essa camiseta para todo mundo da 180. Já está disputada aí pelo pessoal que entrou depois querendo. Mas essa é só para quem estava lá bem no início. Mas chegando na pergunta, você falou, né? O que é uma insurtech? Então, acho que o Clayton colocou bem a junção aí do nome insurance e tecnologia, né? Do mesmo jeito que ele disse as health techs, talvez as fintechs são as mais famosas. Tem também insurtech. E acho que está sendo bem notado em vários setores, né? É que são empresas que não são as incumbentes, as empresas que já atuam dentro dos seus respectivos setores, que conseguem, por diversas razões que a gente pode se aprofundar um pouco mais, a trazer inovação. Então, essa junção da palavra, a insurtech, são empresas que querem atuar no ramo de seguros. E aí tem muitas áreas dentro de seguros mesmo. Então, se pode ser uma insurtech focada no direct to consumer, vender para o consumidor, insurance as a service, B2B, infraestrutura, tem muita coisa. Mas são empresas de tecnologia que querem trazer uma novidade para o setor de seguros. E tem muita coisa boa acontecendo nesse setor no Brasil. Poxa, está se falando tanto nesse termo, né? Na insurtechs. Misturar um pouco de tecnologia com os seguros. A gente entende que tem muitos benefícios aí empregados com essas novas tecnologias para o mercado segurador. E aí eu queria, Mauro, que você comentasse alguns desses benefícios aqui para os nossos insurtechs. Eu acho assim, o que a gente pode comentar? Um, como o próprio nome diz, são empresas que têm um viés para trazer soluções embarcadas de tecnologia. Então, no caso da própria 180, hoje a gente está com umas 35 pessoas na empresa. Eu diria que a gente tem umas 25 pessoas que vêm de empresas de tecnologia. Nubank, Google, PicPay, inúmeras empresas do setor de tecnologia. E a gente tem outra parte, essas pessoas que vêm do setor de seguros. Então, acho que a primeira coisa que as insurtechs trazem, ou pelo menos o que a 180 traz, assim, bastante, é esse viés de uma empresa de tecnologia. Então, a gente tem um time de desenvolvedores muito bons. A gente tem toda a cultura de uma empresa de tecnologia, que é outra coisa que é muito importante. Então, a gente consegue trazer soluções que muitas vezes o mercado hoje não tem porque não domina a própria tecnologia. E por ser uma empresa nova, com jeito de trabalhar rápido, a gente acaba sendo muito ágil. Então, todo o jeito que a gente vai se estruturando para a tomada de decisão, formação de times, para trazer e se movimentar bem mais rápido que uma empresa tradicional. Então, acho que você pode esperar de uma insurtech que, com certeza, ela vai trazer uma solução que vai estar bem ligada à tecnologia, seja a tecnologia dela própria ou que ela seja alguém que traz essa tecnologia. e que ela vai ter um jeito de trabalhar diferente das empresas tradicionais do setor. E, assim, acho que você falou, está se falando muito de insurtech. Eu acho que esse é o momento mesmo, né? Então, acho que a gente vê algumas fases, assim, no setor de seguros no Brasil. E acho que, recentemente, inaugurou uma nova fase em termos de inovação, né? Então, você tem algumas empresas que vieram ali na época de 2013, 2015, tentando trazer inovação para o mercado de seguros. Mas o mercado de seguros é um mercado altamente regulado, né? E tem boas razões para ser bem regulado. Mas era um setor que, de certa forma, por ser muito rígido, travava a inovação. Então, acho que você tem uma primeira leva de insurtechs que vieram com um bom propósito, um propósito nobre de trazer uma tecnologia nova, de fazer uma experiência melhor. E, de certa forma, acho que o resultado foi aquém do que elas queriam. E muito, acho, dessa rigidez do setor regulatório. E daí você vai um pouco mais para frente, a partir de 2019, 2020, está surgindo o que é chamado um novo marco regulatório dentro do setor de seguros. O regulador do setor de seguros chama SUSEP, é equivalente do que um banco central faz para o setor financeiro. A SUSEP que tem as regras do jogo, o que você pode fazer, como você pode vender seguro, como você vai agir como uma seguradora, como um corretor. e ela meio que notou que, putz, estava muito rígido, estava travando inovação e comprando com outros setores, como, por exemplo, o financeiro, estava com muito menos inovação. Então, posso entrar mais especificamente, mas essa última leva de insurtechs, que eu diria que estão surgindo de dois anos para cá, essas sim são empresas que estão conseguindo ter um impacto grande e vão ter um impacto ainda muito maior. porque hoje está muito mais fácil inovar dentro do setor de seguros do que três, cinco anos atrás. Então, assim, eu falo que a porta está começando a se abrir para a inovação no setor de seguros. O regulador foi um movimento muito bom, que é assim, ó, gente, estou disposto a mudar as regras do jogo e facilitar novos entrantes. Então, tem o SEDBOX, tem um montão de normas super boas que estão vindo, de meios remotos, que saiu recentemente, para facilitar, seja a venda digital, seja a entrada de novos players. E com isso, então, agora, acho que todo mundo pode esperar que os próximos anos vão ser bem ricos em termos de inovação, tanto de novas empresas, quanto até as empresas atuais, para conseguirem inovar dentro do setor de seguros. Mauro, que interessante você falar sobre isso, porque, assim, como na sua própria fala, o que me passou foi o seguinte, o setor de seguros era um setor que ele tinha muitas regras, ainda tem, tem, né, e é necessário ter, até para não ter muitas bagunças e muitas anomalias, mas também uma coisa muito interessante foi o seguinte, é perceber que, antes, as empresas de seguro usavam a tecnologia como seguro-plano, e agora essas novas Insurtex, elas usam como core, né, a essência do negócio é usar a tecnologia, e, através da tecnologia, tem metodologias ágeis ali para dar respostas mais rápidas para o mercado. Eu queria saber, né, você já falou um pouco do cenário, mas eu queria saber se esse mercado, atualmente, ele é muito concorrido? Olha, eu diria que sim. Então, você tem, de um lado, as seguradoras atuais, são, na sua maior parte, seguradoras empresas centenárias, então, com uma capacidade financeira muito grande, na maior parte, são multinacionais, e aquelas que não são essas centenárias, geralmente, são ligadas aos grandes grupos financeiros, ligados a bancos. Então, você entra no mercado onde é um mercado de gente grande, né, então, você não está falando com empresas que não estão capitalizadas, que não têm boas pessoas, que não têm recursos, são empresas muito boas. Mas eu acho que a Insurtech, ela tem algumas desvantagens, talvez não tenha todos os recursos que essas empresas grandes, mas ela tem suas próprias armas nessa briga, né, então, como eu falei, um domínio da tecnologia, agilidade, acho que uma coisa que, fora de seguros, que está crescendo bastante em geral no setor de startups no Brasil, é o maior acesso à capital, né, então, se cinco, seis anos atrás, sete anos atrás, era uma outra empresa que conseguia levantar dinheiro de investidores de venture capital, hoje tem todo um ecossistema, diversos fundos, empreendedores de sucesso, levando empresas à bolsa, então, tem um ambiente bem robusto. Então, eu diria que é um ambiente bem competitivo, porque você tem tanto as empresas tradicionais, que têm bastante recursos, e agora, essas novas empresas, que as insurtechs, elas estão vindo com boas propostas, e, então, acho que é um mercado concorrido dos dois lados. Mauro, você já falou um pouquinho na tua resposta aqui, né, mas eu queria aprofundar um pouquinho mais como é a relação das insurtechs com as seguradoras, né, queria que você desse uma visão um pouco mais ampliada e aprofundada, na verdade, de como que fica essa relação, né, entre dois cenários opostos, complementares, talvez, ou não? Não, eu acho, assim, quando você fala do mundo de insurtechs, você está falando de diversas empresas no ecossistema de seguros, né, então, tem insurtechs que, de repente, ela está trazendo um novo jeito de você fazer a vistoria do seu carro, ou do seu apartamento. Então, pô, essa insurtech, os clientes delas são as seguradoras, que querem contratá-los para ter uma vistoria ali, virtual e não presencial. E daí, sim, tem insurtechs que estão falando, e elas são, geralmente, que a gente chama as direct-to-consumer, né, então, eu estou criando minha marca própria aqui, e quero ir direto para o consumidor, e essas, então, estão, de repente, competidores diretos das seguradoras. O jeito que a gente pensa aqui na 180 é muito mais em coexistir, né, então, o que a 180 traz hoje em dia? A gente notou que no Brasil, e isso você olha por diversas métricas, que seguros é subpenetrado, então, assim, comparado com outros países, e não só os desenvolvidos, mas até outros países da América Latina, a penetração de seguros no Brasil é baixa, e acho aqui é assunto para um podcast separado, mas tem N razões, desde o cultural, ah, o brasileiro é muito otimista, não vai acontecer comigo, acontece com o meu vizinho, mas acho que tem essa parte regulatória também, então, em muitas verticais no Brasil, o seguro não é obrigatório, então, para dar um exemplo, nos Estados Unidos, em diversos estados, seguro alto é obrigatório, então, você não pode guiar seu carro se você não tiver um seguro alto, no Brasil, não, e a penetração é, não sei, entre 20, 30%, no residencial, o seguro é de 12% a penetração, então, você fala assim, poxa, gente, muitas vezes, o brasileiro está lá realizando o sonho da casa própria, fazendo o maior investimento da vida dele, e, pô, ele não tem um seguro para proteger esse bem, então, assim, em geral, tem uma subpenetração de seguros, né, e o que a gente acredita na 180 e por que que a gente coexiste com as seguradoras, a gente falou assim, pô, vamos fazer o seguro ser parte do dia a dia do brasileiro, e como que a gente vai fazer isso? Vamos usar o relacionamento que esses, essas pessoas têm com diversas empresas digitais, então, hoje, né, você pede comida super bem atendida no seu celular, pede carro, compra viagem, compra apartamento, pega benefício para a sua empresa, para seu carro, paga o Zona Azul pelo seu aplicativo, você faz tudo pelo aplicativo, e muitas empresas têm um tremendo relacionamento com o consumidor, NPS, alto, super bem reconhecida por clientes, e a gente falou assim, pô, por que que a gente não faz, a gente dá todas as ferramentas para essas empresas conseguirem vender seguros para os seus respectivos clientes, e um seguro que faça sentido dentro da jornada naquele cliente, então, vou fazer um exemplo, pô, você vai comprar um apartamento, né, que era o meu exemplo anterior, por que que você vai lá, compra apartamento, e depois você tem que falar, putz, vou ligar para o corretor do meu carro, vou no meu banco, você tem que fazer outra jornada para você comprar um seguro, por que que onde você está comprando esse apartamento, você já não pode sair de lá com seguro, é naquele momento que você está com o seu apartamento, ou sua casa em mente, que você está pronto para tomar essa decisão, então, por exemplo, isso é o que a gente fez com a Loft, compra um apartamento, você ganha um ano de seguro residencial, e tem um seguro todo diferente que a gente fez, com vários pontos de melhor atendimento, melhor uso de assistência, tal, mas, pô, é quando o cliente está lá fazendo a decisão de compra da casa dele, que faz sentido ele contratar o seguro, então, assim, a gente tem hoje vários clientes, tem desde outras startups, tem empresa listada, tem um montão de tipo de empresa, tem varejistas aí que vendem bilhões, eles falam assim, pô, eu quero, de repente aqui para o meu produto, faz sentido eu acoplar um seguro, é o que a gente chama do Embedded Insurance, o seguro embutido, onde você dá a opção para o seu cliente, olha, faz sentido você adicionar esse seguro na sua compra, e é isso que a 180 quer, por isso que a gente coexiste, a gente trabalha hoje com mais de 20 seguradoras, a gente tem sempre a proposta de ir para o nosso parceiro, ter um relacionamento com o cliente, trazer o melhor produto das seguradoras para ele vender ali na ponta, e a gente faz atendimento, pós-venda, material de marketing, tudo, mas muitas vezes essas próprias seguradoras não têm as ferramentas e não têm o know-how para fazer essa conexão com esses parceiros, com essas empresas que têm os clientes, então a gente faz tanto a parte de tecnologia como também a parte de produto, de formatar os produtos para o mundo digital, então uma resposta bem longa aí, mas para mostrar que, assim, não é necessariamente um contra o outro, Insurtex ou as empresas tradicionais, acho que tem Insurtex que vão trabalhar junto com as seguradoras, tem Insurtex que sim vão querer tirar mercado das seguradoras, e acho que acima de tudo ter um mar de pessoas no Brasil que deveriam ter seguro, alguma forma de seguro, seguro viagem, carro, auto, saúde e tal, e que de repente agora com mais opções eles vão conseguir entender o que é esse produto e contratar no dia a dia, então essa é a minha visão de competição no setor. Mauro, você falou de uma coisa muito interessante que é esse seguro embutido, que você já começa a ofertar para o seu cliente, que geralmente é um cliente B2C, B2B, você está ofertando para uma outra empresa a ofertar para um cliente B2C que vai direto para o cliente final. Você deu o exemplo da Loft, porque a pessoa já compra o apartamento e já sai com o seguro sem se preocupar em ligar para o corretor dele ou ir até o banco. Você já falou de uma tendência, essa tendência é cada vez mais próxima do que você está usando. Os seus canais, a sua tecnologia já para testar um atendimento rápido, como pedir comida no iFood, como você comentou, tudo muito fácil. Entre essa tendência, além do seguro embutido, você vê outras frentes que você pretende chegar também com esse mercado? Não só a sua empresa, mas também as outras insurtechs? Sim. Acho assim, um produto que a gente acredita bastante, inclusive a gente vai lançar no começo do próximo mês, são seguros, que você pode chamar de intermitentes e pay-per-use. Então, o que é um exemplo disso? Hoje, até 2019, você só conseguia contratar um seguro com vigência mensal, anual, você não conseguia quebrar essa vigência do seu seguro. E hoje, o que você vê fora do Brasil, e a gente acredita que é questão de tempo, disso ser bem difundido no Brasil, e a gente vai lançar o primeiro produto nisso, por que eu não contrato um seguro para um determinado espaço de tempo mais curto? Então, o que a gente vai lançar, e eu não posso dar muito spoiler aqui, é um seguro de uma hora, que vai ser o seguro mais barato do Brasil, que você vai ter ali uma necessidade, e falar assim, pô, eu vou fazer tal coisa, eu preciso comprar esse seguro para essa uma hora que eu vou estar fazendo essa atividade, eu não preciso ter o seguro para o mês inteiro, eu vou ter para essa hora. Então, seguro intermitente, que chama aqui, você liga e desliga. Então, acho que essa vai ser uma tendência grande, porque hoje a tecnologia permite, então, de repente, cinco, dez anos atrás, você não tinha um celular para ligar e desligar o seguro, alguma coisa assim. Hoje você tem essa tecnologia, falta as empresas que estão dispostas a desenvolver esse produto, e a gente vai lançar o primeiro produto. Então, pensa sensacional, assim, de novo, isso já existe fora do Brasil. Por exemplo, o seguro alto, eu moro aqui em São Paulo, quantas pessoas em São Paulo não usam o carro todo dia, né? Você, quando você contrata um seguro alto, você está contratando um seguro para 365 dias do ano. Pô, mas se você só guia, só tira seu carro da garagem em 50 dias, você não deveria pagar menos? Então, a resposta é sim, seria mais justo. Então, assim, vão aparecer produtos que vão permitir que, pô, de repente, o Fábio, ele paga uma taxa fixa por mês, mas aí, cada vez que ele tirar o carro da garagem, a gente vai conseguir medir isso pelo aplicativo, por um device instalado no carro, que vai falar assim, pô, quantos quilômetros que o Fábio roda? Como que o Fábio guia? Então, pô, é justo, de repente, o Fábio é um super bom motorista, e o Mauro é barbeiro, acelera, breca, tá acima do limite de velocidade, pô, não seria justo o Mauro pagar mais caro do que o Fábio por um seguro? Então, eu acho assim, essa é uma tendência que eu acho que vai explodir nos próximos anos, são seguros mais customizáveis, sabe? E acho que isso vai ajudar muito aquilo que eu falei, que é aumentar o uso de seguros no Brasil, porque eles vão começar a fazer parte do seu dia a dia, você fala, pô, eu preciso desse seguro, contratar para o ano inteiro, ou eu preciso para esses dois dias que eu vou fazer determinada atividade? Então, o seguro intermitente e o pay-per-use, eu acho que são duas tendências que vão começar a fazer parte cada vez mais do dia a dia do brasileiro, e a gente está super empolgado com esse primeiro produto que a gente vai lançar. Mauro, que legal a sua fala, eu me incluo no público que acredita que não vai acontecer nada com a pessoa, vai ter que mudar esse conceito, eu sei disso, porque é verdade, a maioria das pessoas pensam assim, na verdade, vou até fazer uma brincadeira aqui, que acho que todo mundo já deve ter passado por isso, quantas vezes você não recebeu uma ligação de um corretor de seguro, seja de um banco mesmo, você não quer fazer um seguro de vida? Eu sempre brincava, não, não estou pensando em morrer agora não, obrigado, mas é importante ter um seguro, e esse seguro intermitente também acho que flexibiliza muito as pessoas a escolherem um seguro, cara, que legal, agora eu queria também te perguntar o seguinte, como é que surgiu essa ideia de você empreender na área de seguros, e como é que surgiu esse sonho de você ser empreendedor? Você poderia contar um pouquinho para a gente, Mauro? Claro, eu acho assim, dando uns poucos passos para trás, eu sempre quis empreender, acho sempre, e assim, eu lembro essas memórias que a gente tem meio de infância, eu lembro época super novo, era época de inflação alta no Brasil, acho que todo mundo aqui lembra, e eu falava assim, putz, cheguei lá na biblioteca da minha escola, e falei assim, meu, deixa eu ler esse jornal, porque se eu vou ter meu negócio um dia, eu preciso realmente entender o que é inflação, então assim, acho que desde o começo, eu não tinha ideia do que eu ia fazer, mas na minha cabeça eu tinha que um dia eu ia empreender, mas para mim, assim, não era necessariamente preciso empreender logo no começo, então, eu saí da faculdade, me formei, fui trabalhar em banco de investimento, fui trabalhar em fundo de private equity, depois eu fui para o Nubank, passei cinco anos lá, e na minha cabeça, assim, hoje eu não estou empreendendo, mas será que o lugar onde eu estou trabalhando está me levando mais próximo, eu estou aprendendo mais, sendo com pessoas, sendo o que eu faço no dia a dia, para um dia eu conseguir empreender, então essa era a minha visão, pô, eu adoro o que eu faço hoje, mas será que o que eu estou fazendo vai me levar mais próximo do meu sonho de empreender, então eu sempre tive isso meio que na cabeça, e os últimos cinco anos, antes de começar a 180, eu tive a sorte, a oportunidade, de trabalhar no Nubank, entrei no começo de 2016, tinha 100 mil clientes, e fiquei até setembro do ano passado, tinha 35 milhões de clientes, então eu peguei todo esse crescimento do Nubank, né, e então eu vi muito de perto, assim, a gente no começo era uma startup mais raiz, não era essa empresa super bem sucedida que é hoje em dia, então eu passei para todos esses desafios, né, todo mundo fala, pô, empreender é difícil, é uma batalha, ainda mais no Brasil, e de fato é um desafio muito grande, mas também o Brasil é um país que tem muita oportunidade, né, então hoje eu penso assim, tudo que eu acho que é um problema, ao mesmo tempo, é uma oportunidade de negócio, né, então quando você está num país, de repente nos Estados Unidos, que tudo funciona, você tem a menos oportunidade de você fazer uma coisa nova, então na minha cabeça eu sempre tive isso, pô, um dia eu quero empreender, um dia eu quero empreender, e quando eu estava no Nubank, eu comecei a olhar o setor de seguros, eu comecei a pensar, pô, como é que pode esse setor gigante e estar tão para trás, assim, do que eu estou vendo aqui em financeiro, e daí que eu comecei a estudar mais, e também já conheci o Alex, que é um dos meus sócios, e o outro é o Franco, que trabalhou comigo no Nubank também, e eu falei assim, pô, eu preciso entender mais o mundo de seguros, posso ficar aqui lendo normas no site da SUSEP, tudo muito bom, mas preciso conversar com alguém do setor de seguros, e o Alex já liderava uma insurtech dentro do Santander, então também existe as empresas, os próprios seguradoras fazem empresas dentro para conseguir inovar mais rapidamente, então já era alguém que tinha muito essa cabeça, e é muito do que o Alex fala, vamos achar as pessoas que são inconformadas dentro do setor de seguros para vir empreender com a gente, então eu comecei a falar com o Alex, a gente começou a trocar figurinha, eu passar um pouco da minha experiência no Nubank, empreendendo, falando com o regulador de oportunidade, e ele também passando conhecimento do setor de seguros, o que ele acha que era oportunidade, o que funciona numa seguradora, onde estão os desafios, e assim, ao longo de um ano, quase, a gente foi formatando a nossa ideia, até chegar no modelo de negócio a 180, que é um pouco daquilo que eu já te falei, eu acho que tem muitos tipos de insurtechs, acho que cada um tem seu mérito, não precisa existir só um tipo de insurtech, mas a gente acredita que o direct consumer, ou eu ir atrás do meu cliente direto, é um processo muito custoso e muito difícil, pelas razões que eu já falei, que o brasileiro não está acostumado com seguros, ele desconfia, é o que você falou, pô, é o meu gerente me ligando, eu já estou com fé, atrás, então, e você está competindo com empresas que têm verbas de marketing muito altos e tal, então, o que a gente fala, o CAC, o custo de aquisição do cliente, é muito alto, e daí, os seguros, também, essa é uma análise nossa, ele é um produto que, ele é diferente de um produto financeiro, então, pô, o cartão de crédito, a pessoa usa várias vezes ao longo do mês, a maquininha, adquirente, várias vezes ao longo do mês, a conta digital, várias vezes, então, a empresa que está inovando, está lançando aquele produto, ela tem mais chances de impressionar o cliente, porque ele fala, pô, usei, usei meu cartão, usei meu cartão, pô, adorei esse meu cartão do Nubank, pô, do meu banco, sempre dá problema, pô, amo o Nubank, os seguros, pela natureza do produto, você interage menos com o seguro, e tem até algumas estratégias, que eu posso falar, de como fazer as pessoas terem o seguro mais no dia a dia, mas, é uma coisa que, pô, você teve que gastar lá, porque eu falei, um alto custo de aquisição, convencer aquele cliente, pô, Cleiton, você precisa do seguro saúde, de vida, você fala, pô, por que eu não pego do meu banco? Então, é um processo de convencimento caro, de marketing, de marca, tudo, e daí o Cleiton contratou o seguro de vida, e pô, você não espera usar, né, então, provavelmente você não vai interagir com aquela empresa frequentemente, e aí, de repente, de um ano, passou, você fala, pô, graças a Deus, não morri, será que eu preciso desse seguro? Será que essa é a melhor seguradora? Então, é difícil dela criar esse vínculo. Então, a nossa estratégia foi justamente, pô, aquilo que eu falei antes, vamos usar empresas que já têm um bom relacionamento com o cliente, e vamos plugar o nosso seguro dentro desse relacionamento, e daí, em alguns casos, vamos fazer as pessoas perceberem o valor do seguro, e vamos fazer isso simplificando a comunicação, regras, tal, então, hoje, você recebe lá um PDF gigante, assim, condições gerais do meu seguro, cheio de asterisco, que ninguém entende, a gente refaz esse material, coloca em linguagem, é muito mais fácil de ser entendido, a gente faz a comunicação do produto super fácil para você, por exemplo, no residencial que eu mencionei da Loft, a gente mudou completamente a oferta de assistências, o que são assistências? Quando você contrata um seguro residencial, por exemplo, tem aquelas coisas, você tem direito a encanador, você tem direito a alguém para limpar a sua caixa d'água, mas daí, quando você vai ver as regras, é assim, você tem direito a dois encanadores por ano, a duas limpezas de ralo, está cheio de regrinhas, cheio de asterisco, super complicado, você fala, pô, depende, eu preciso chamar o chaveiro pela terceira vez, que minha porta quebrou, e meu seguro fala que eu não posso, mas eu tenho mais 20 assistências aqui, que eu posso usar, então, a gente simplificou, a gente falou, você contratou o seguro residencial 180, você tem 100 pontos, use do jeito que você quer, cada assistência 10, 15, 20 pontos, tem uma tabelinha, pô, você quer chamar o chaveiro 10 vezes, pô, use seus pontos do jeito que você quer, e daí, outra coisa que a gente faz também, é incentivar o uso dessas assistências, para as pessoas perceberem o valor do que elas contrataram, não só quando, né, ninguém quer que tenha um incêndio no apartamento, que queime eletrodoméstico e tal, então, quando alguém contrata um seguro 180, a gente estruturou lá nossos seguros, para ter vários tipos de assistências, tem assistências que estão ligadas a quando você está se mudando para o apartamento novo, então, pendurar quadro, carregar móvel, várias coisas assim, tem outros que são emergenciais, pô, choveu, estourou um cano, preciso consertar um, entupir um ralo, alguma coisa assim, tem outras ações de manutenção, limpar o ar-condicionado, etc. Então, quando você contrata o nosso seguro, passou um mês, você não usou nada, a gente fala assim, ei, Cleiton, lembra que você tem o seguro 180? essas são as assistências que você tem, que tal usar? Daí, o que a gente está desenvolvendo agora, por exemplo, pô, tem uma chuva grande em São Paulo, de repente, vazou água na sua janela, tirou telha da tua casa, a gente quer no dia seguinte, mandar um e-mail e falar, Cleiton, pô, tem um temporal outra em São Paulo, a gente espera que está tudo bem com você, você lembra que você tem aqui o pacote de assistência 180, então, se você precisar de alguma coisa aqui, você tem isso para escolher, então, quando chegar lá a hora de você renovar seu seguro, você fala assim, ti, mas esse ano, minha casa não pegou fogo, será que eu preciso desse seguro? Você vai falar, putz, eu estou aqui sempre falando com a 180, vieram fazer um serviço aqui em casa, me mandam comunicação, pô, eles se preocupam comigo, choveu, eles me mandaram mensagem, pô, eu vejo valor nesse seguro, então, assim, esse é só um exemplo de como a gente quer mudar, como as pessoas interagem com seguros. Mauro, você já falou alguns grandes benefícios que a 180 tem, estou quase assim me convencendo a fazer contigo, mas agora eu vou te propor um desafio, eu queria que você fizesse aquele pitch de venda matador, para me convencer, o que a 180 tem de benefício que outras empresas no mercado não têm? Por que eu contrataria a 180 e não outra empresa? Olha que eu sou exigente, algumas coisas já me ganharam aí no seu discurso, na resposta anterior, mas eu preciso de um pouquinho mais de convencimento. Boa, primeiro, sabe assim, você está entrevistando o pessoal do seguro, a chance de a gente vender um seguro para você até o final do podcast é altíssimo, né? Então, se você não está me vendendo um seguro, a gente vai te vender um seguro. Mas brincadeiras à parte, achou assim, o que a gente se propõe a fazer? Então, o nosso primeiro cliente é esse parceiro, né? É a empresa que tem o relacionamento com o cliente. Então, a gente vai chegar para essa empresa e falar assim, pô, a gente vai construir o produto de seguros que é o melhor para o seu cliente. Então, não chega com um produto de prateleira, é uma coisa que já está pronta, que não faz sentido para o perfil do seu cliente. De repente, é um perfil classe mais alta, pô, é um produto diferente, é uma duração menor, vou fazer outro produto. Então, primeiro, a gente vai personalizar o produto para essa empresa. A gente vai, negociar com a seguradora de mercado, vai trazer o melhor preço para você. Então, a gente não tem exclusividade com uma, nenhuma seguradora. A gente traz sempre para aquele nosso parceiro, o que é a melhor opção para aquele produto no mercado. E daí, a gente vai fazer o atendimento para aquele cliente. Então, a gente vai falar assim, pô, não se preocupa que, o que é hoje uma das dores das empresas que vendem seguros? Pô, eu vendi um seguro aqui de uma seguradora, eu não sei qual que é a experiência do meu cliente, como ele está sendo bem tratado. Então, a gente faz o atendimento aqui na 180. Então, se você tem lá o, o banco digital Insider Cash, né? Então, vamos falar que vocês lançam uns seguros. A gente vai atender e vai falar assim, seguros Insider Cash, como eu posso te ajudar hoje? E a gente vai passar para você relatórios de atendimento do, do seu cliente, satisfação dele, por que que eles entraram em contato, como que eles estão usando o produto. Então, assim, para a empresa, a gente quer fazer o melhor produto, pensado exatamente para o perfil do seu cliente. E daí, quando o seu cliente, de fato, contratar esse seguro, que vai ser um preço bom, uma comunicação simples, a experiência dele vai ser muito boa, e vai ser uma experiência que você consegue controlar. Então, você vai falar, pô, a 180 está tratando bem o meu cliente, eu entendo por que ele está usando o seguro, como ele está se relacionando. Então, assim, o que a gente traz hoje é bem único no mercado, sabe? Que a gente tem esse cuidado de estruturar o produto, de ajudar na tecnologia de implantação, fazer o pós-venda, faz material de marketing. A gente é quase que um time de seguros dentro de cada uma dessas empresas, dando toda a assistência para o cliente deles ter o melhor produto, e depois a melhor experiência. Então, a gente até fala aqui na 180, assim, a nossa missão é transformar o jeito que o seguro é distribuído, então, fazendo ele parte do dia a dia das pessoas, do jeito que o seguro é consumido. Então, uma vez que a pessoa compra esse seguro, como ela vai interagir, como ela vai ser atendida. Então, assim, é um objetivo bem grande, mas que a gente acha que reflete bem as oportunidades que tem hoje no setor no Brasil. Nossa, eu estou muito feliz. Os insiders vão ter um seguro, o InsiderCast, olha, fiquei sabendo agora, no seu pitch, maravilhoso o seu pitch, que é possível as empresas terem um seguro com a marca própria, né? O chamado White Label, a gente consegue colocar a marca das empresas e fornecer o seguro para outras, para os nossos clientes, por exemplo, os nossos ouvintes, quem está assistindo a gente. Muito legal. E acho que é isso, Fábio, assim, além da marca, pô, depende, você não tem o entendimento de quais são os termos do seguro, o que o seu cliente quer, então, a gente traz tudo isso para você, para você vender o seguro na tua marca, no seu tom de voz, é da toda a experiência, a gente faz o Insurance as a Service, eu te dou todos os serviços necessários para você vender o seguro, do seu cliente. Poxa, que legal. Olha, seu pitch está tão bom, que eu estava vendo as notícias aqui, em menos de um ano, vocês já receberam o primeiro aporte financeiro, e com esse aporte financeiro, vai permitir que vocês cresçam ainda mais nesse mercado, aqui no Brasil, vocês conseguem ganhar mais fôlego, para fazer novos investimentos, e eu queria saber, o que está previsto aí, para esses novos investimentos, da 180, agora para os próximos meses, com menos de um ano de vida? Ah, boa pergunta, assim, como eu falei aqui, a oportunidade do mercado seguro, no Brasil, é gigantesca, e a gente tem ambições, muito grandes, assim, porque a gente sente, que a gente está muito bem posicionado, como empresa, para aproveitar as oportunidades, então, a gente tem um time maravilhoso na 180, então, o time foi 100% formado durante a pandemia, tem gente pelo Brasil inteiro, Tocantins, Bahia, São Paulo, interior de São Paulo, litoral, Paraná, pelo Brasil inteiro, é um time muito bom, e, como eu falei, tem muita oportunidade, então, assim, a gente fez uma rodada de capital, com fundos, tanto do Brasil, quanto dos estrangeiros, e acho que os fundos estão começando a olhar para seguros, como, pô, teve essa oportunidade gigante em fintech, e tem milhares de empresas super bem sucedidas, né, em diferentes áreas do setor financeiro, e agora, de repente, seguros, é essa próxima grande oportunidade, então, hoje, a gente, como a empresa B2B2C, eu não tenho gastos em marketing, em propaganda, porque eu me plugo nesses parceiros, mas o nosso grande gasto, é em tecnologia e pessoas, então, a gente tem um plano muito ambicioso, de crescer, o nosso time, então, hoje, a gente deve estar com umas, umas 33 pessoas, até o final do ano, a gente, chega em mais ou menos 50 pessoas, é o nosso objetivo, por enquanto, e assim, a gente começou em setembro do ano passado, mas aí, teve abrir empresa, contratar as primeiras pessoas, a gente terminou o ano, talvez, com umas oito, nove pessoas, então, se você for olhar bem, assim, a gente está desde janeiro, são seis meses, com uma cara de empresa, então, é tudo muito novo, mas, por que a gente tem tanta oportunidade, tanta ambição, eu acho que a gente conseguiu esses recursos, que vão dar aí um bom tempo, para a gente continuar crescendo, e desenvolver os nossos produtos, fechando essas parcerias, e crescendo a venda dos nossos produtos. furadas, né, porque eu vou abrir um pouco o bastidor aqui, deixa eu só mexer aqui rapidinho, tá, eu vou abrir um pouco o bastidor aqui, nessa entrevista, a gente costuma sempre entrar uns 15 minutos antes, né, e aí a Camila, minha amiga, que trabalha para a FSB, que é assessoria, ela me mandou uma mensagem, eu achei assim, estranho, ué, que link, hoje tem entrevista, aí eu fui no Google Agenda, não tinha nada, eu perguntei para o pessoal, não tinha nada, aí ela me mandou um e-mail, falando que a gente tinha confirmado, eu falei, meu Deus do céu, e eu assim pensando, nossa, hoje eu vou ter folga, então, seria interessante a gente ter um seguro, contra esse tipo de agenda, que acontece às vezes, mas, muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela compreensão, isso não acontece a primeira vez, mas, é aquilo, quando a gente faz coisas em escala, por exemplo, esse episódio, eu acho que ele vai ser o 136 ou 137, sempre vai ter um erro, então, assim, eu peço desculpas, pela pequena demora que a gente teve, mas graças a Deus, deu tudo certo, Mauro, eu queria falar com você, a respeito dos desafios, você disse em umas respostas, que antes de empreender, você se formou, você foi para o mercado de trabalho, você atuou na área que você tinha interesse, e eu até acredito que você atuou nessa área, para você entender o mercado, e aprender as dores do mercado, e ver aonde você poderia entregar mais valor, do que como funcionário de uma empresa, e eu acho isso sensacional, acho que todo mundo que é empreendedor, que tem esse sonho de empreender, deveria se testar no mercado, até para saber aonde vai mergulhar de cabeça, né, eu queria saber, nesse período, quais foram os seus maiores desafios, tanto profissionais, quanto pessoais, e como você superou eles, e o que você tirou de aprendizado, nesse período? Ótima pergunta, primeiro assim, eu acho assim, o empreendedor, ao contrário do que, talvez, a maioria das pessoas acha, não é a pessoa que toma risco, sem pensar, então as pessoas falam assim, pô, empreendedor é o cara que toma super, montão de risco, acho que o empreendedor, é quem sabe, ou a hora de tomar o risco certo, então, o que é um exemplo disso, né, o Bill Gates, todo mundo fala assim, pô, ele saiu de Harvard para, pô, a melhor faculdade do mundo, uma das, para começar a Microsoft, né, mas o que ninguém sabe, é que ele saiu de Harvard, só um ano depois, ele ter o primeiro cliente na Microsoft, então, ele não acordou um belo dia, lá em Harvard, e falou, pô, quer saber, vou empreender, eu vou tomar o risco, ele trabalhou durante um ano, no projeto dele da Microsoft, até ele tomar a decisão, de empreender, pô, o David, o próprio Nubank, não é que ele acordou um dia, e falou, pô, vou começar um banco digital, na América Latina, ele trabalhou no Brasil, voltou para os Estados Unidos, daí veio pela Sequoia, para a América Latina, entendeu o ambiente, falou com um montão de banco, todo mundo fala, pô, que loucura, ninguém consegue competir com o banco, estudou o ambiente regulatório, viu que tinha mudança vindo, e decidiu tomar o risco, né, então, acho assim, o primeiro de tudo, o empreendedor não é o maluco que toma qualquer tipo de risco, ele é o maluco que toma um risco calculado, muitas vezes dá errado, né, que está tomando um risco, mas é alguém que sabe tomar um risco calculado, e eu lembro até na minha entrevista no Nubank, eu estava falando com o David, eu falei assim, pô, David, se eu não tivesse aqui, eu estaria começando a minha própria empresa, então, assim, o que que eu acho, assim, que é importante, né, eu aprendi muito trabalhando nessas empresas, assim, que eu tive a oportunidade, não quer dizer que esse é o caminho que todo mundo tem que trilhar, tem gente que sai da faculdade, empreende, empreende desde os 12 anos de idade, mas na minha cabeça, eu sabia que eu tinha muitos pontos para desenvolver, né, então, por exemplo, conhecimento financeiro, quando eu saí da faculdade, eu tinha aulas teóricas de economia, mas eu não sabia, pô, modelar um fluxo de caixa, um balanço de uma empresa, pô, eu aprendi trabalhando em banco de investimento, eu tinha uma carga de trabalho gigantesca em banco de investimento, de, meu, virar a noite, pô, você aprende como lidar com pressão, como lidar com o chefe, como lidar com outras pessoas, você também aprende o que você não gosta, né, então, muitas vezes eu falo assim, quando você está num lugar, você não precisa só focar, pô, o que eu gosto daqui, você fala, pô, o que eu não gosto, para entender como eu funciono, então, o que ao longo do tempo eu fui descobrindo, pô, eu não me dou bem em algum lugar, que tem alguém ali em cima, me vendo o dia inteiro, falando como fazer as coisas, faz isso, faz aquilo, eu comecei a ver que eu começava a ir melhor dentro das empresas, em projetos onde eu tinha mais autonomia, daí eu cheguei numa empresa igual o Nubank, onde tinha muita autonomia, e eu me dei super bem, então, assim, eu acho que esse processo, é um processo grande de autoconhecimento, onde cada pessoa vai entendendo o que ela gosta, e o que ela não gosta também, e para mim isso foi muito importante, então, de cada lugar que eu trabalhei, acho que foram todas experiências fantásticas, não quer dizer que eu gostei de todas delas, mas muito delas me deram insumos para eu saber o que eu não queria, então, isso tanto em termos de conteúdo do que eu estava trabalhando, pô, então eu gosto de fazer isso, eu não gosto de fazer aquilo, mas também de pessoas, né, pô, aqui é um lugar onde as pessoas são muito assim, quadradas, não querem ajudar o outro, não querem fazer isso, pô, esse não é o jeito que eu gosto de trabalhar, porque eu sou alguém que, se alguém chega e me pede uma coisa, pô, eu quero ajudar, eu quero ir atrás, então, para mim, assim, foi muito importante aprender o que eu gosto, e também o que eu não gosto, e daí, acho que, assim, você ter a oportunidade de trabalhar com pessoas boas, você tem que ser meio que uma esponja, né, e, de novo, eu tive a oportunidade em todos os meus trabalhos, de estar perto de pessoas muito boas nas suas respectivas áreas, então, pô, meu primeiro chefe lá, trabalhei nos Estados Unidos, falo com ele até hoje, pessoa fantástica, aqui no Brasil mesmo, nas empresas que eu trabalhei, pô, tinha muita pessoa que eu admirava lá, e falava, pô, quero sentar nessa reunião, e ouvir essa pessoa falar, então, acho que, assim, é um conjunto de coisas que você aprende, para chegar em determinado momento, e daí, como eu falei assim, você fala assim, putz, vou tomar um risco calculado, para empreender, então, não é, acordo um dia e falo, quer saber, estou fora do Nubank e vou empreender, pô, foi uma conversa que foi evoluindo, assim, ao longo de muito tempo, para chegar um dia, e daí sim, você tem que pular, dar esse salto, e falar, quer saber, eu acho que está na hora, tenho a ideia, tenho o time, eu acho que faz sentido tomar o risco, então, essa é um pouco do, do, da minha visão, assim, de o que funcionou para mim, e como eu vejo, assim, o, o tipo de risco que o empreendedor, no fundo, toma. Mauro, a gente falou tanto de riscos, de seguros, de, de algumas coisas, né, agora, até na, na tua resposta, nessa última resposta, a tua palavra final foi o risco, né, o risco que a gente toma, que a gente tem, a gente assume, né, em empreender, ou a gente fazer qualquer coisa que a gente queira na vida, e eu achei muito legal na, na tua trajetória, a adaptabilidade, né, de entender a situação, e principalmente esse lado esponja, de absorver o melhor de cada mundo, perceber qual era o seu mundo, e se colocar nele, né, eu acho que isso dá uma visão para quem quer empreender, de algumas, alguns caminhos a serem tomados, né, mas, infelizmente, estou aqui, hoje é minha vez de dar essa notícia, estamos chegando ao final do episódio, foi muito legal te conhecer, um pouco mais, conhecer a 180, que tem quase o mesmo tempo de vida do InsiderCast, a gente também tem, mais ou menos, seis meses de vida, e eu queria pedir, então, para você, um recado final, para os nossos insiders, e as suas redes sociais, para quem quiser se conectar com você, e saber um pouquinho mais da 180. Primeiro, eu queria agradecer, todos vocês, foi um prazer estar aqui, e fazer esse bate-papo tão gostoso com vocês, e Cleiton, está desculpado, mas depois eu te ligo para te vender um seguro aqui, e está todo mundo em casa. Mas, brincadeiras à parte, acho que foi muito legal, acho que isso é um tema super atual, é o que a gente está dedicando aqui, nosso dia a dia, para fazer, e eu acho assim, de mensagem final, eu acho que agora, tipo, as próprias pessoas, assim, deveriam, pensar, e olhar para o mundo de seguros, como, pô, eu quero ter, relacionamento com seguros, no mesmo nível, que eu tenho em todas as outras coisas, na minha vida, seja financeiro, no seu banco digital, na sua adquirente, como você pede comida, esse é o nível, que você tem que esperar, de tecnologia, de atendimento, de clareza, do mundo de seguros, e eu acho que assim, bem agora, como eu falei, está acontecendo essa mudança, regulatória no setor, que é muito boa, e com isso, havia um monte de empresa, hoje tem capital no Brasil, tem muita oportunidade, então, eu acho que, para as pessoas, também, cobrarem, mas estarem atentas, porque vai vir muita coisa boa, de seguro, nesses próximos anos, a própria 180, hoje, a gente tem, já 23 parceiros, como eu falei, empresas aí, bancos digitais, varejistas, são mais de 40 milhões, de pessoas, que esses nossos parceiros, atendem, então, nos próximos meses, a gente tem muita novidade, boa para lançar, e assim, no fundo, a gente quer, que as pessoas, realmente, comprem o seguro, no dia a dia delas, como forma de se proteger, de se estarem bem, de diminuir o risco, na tua vida, e de forma simples, justa, transparente, você seja bem atendido, então, realmente, a gente vê essa oportunidade, de transformar, assim, parece meio, grandioso, mas é o que a gente, realmente, acredita, assim, transformar o jeito, que as pessoas, interagem com seguros, no Brasil, porque tem muita coisa, para melhorar, hoje, em termos de redes sociais, a gente está só, no LinkedIn, então, 180 Insurance, é a nossa página lá, a gente posta um montão, de conteúdo legal, algumas vezes, por semana, então, acho que a melhor forma, é acompanhar a gente, pelo LinkedIn, e ver todos esses produtos, que a gente vai ter muita novidade, lançando, e, obviamente, qualquer dúvida, qualquer comentário, a nossa página está lá, aberta, para quem quiser, entrar lá, e também, se comunicar com a gente. um baile aqui, em mim, no comecinho, bom, Mauro, acho que você me convenceu, agora, muito bem, eu acho que eu vou, vou ser obrigada, depois, pegar aqui, o seu contato, entrar no LinkedIn, e falar, Mauro, acho que a gente vai fechar um seguro, acho que eu vou, vou ser uma segurada da 180, porque, é uma maneira, muito inovadora, muito simples, muito direta, com propostas, inovadoras também, né, de, de seguro, é, esses spoilers, das novidades, que você já trouxe aqui, para a gente, seguros pontuais, de seguros, é, que não são de longo prazo, vamos dizer assim, podem ser muito interessantes, ainda mais, para uma pessoa, que mora sozinha, numa cidade, que não conhece tanta gente, pode ser muito interessante, então, acho que a gente vai voltar a se falar em breve, assim como eu, eu falo direto com eles, os meninos, os deos, e com eles, os nossos queridos insiders, então eu queria muito agradecer, a presença e a paciência, do Mauro, aqui com a gente hoje, obrigado e desculpa, mais uma vez, Mauro, cá, meu beijo, meu muito obrigado, e o meu desculpa aqui também, de novo, pelo nosso atrasinho, mas estamos aqui, felizes, com essa nossa parceria, queria agradecer também a Laura, que está acompanhando a gente aqui hoje, e agradecer ele, diretamente de nós, Fabio Oliveira, obrigado por mais um episódio, a gente se encontra no próximo. episódio que a gente falou de um tema, que eu sou apaixonado, por seguros, trabalhei 10 anos no mercado segurador, na área de comunicação, sempre ajudando a disseminar um pouco mais, o que é o seguro, e a gente vê aí, as transformações desse mercado, a gente fica muito contente, por meio das insurtechs, como o Mauro comentou aqui com a gente, nesse episódio, e também queria destacar para vocês, a importância do papel social do seguro, eu vou dar um exemplo rápido aqui, o que aconteceu comigo, estourou um cano, uns anos atrás, aqui no meu apartamento, inundou o apartamento de baixo, assim, o prejuízo foi gigante, se eu não tivesse seguro, gente, eu estaria ferrado, porque eu tive que reformar, o apartamento do vizinho inteiro, completo, e o seguro cobriu isso, agora vocês imaginam, por exemplo, o montante de um seguro de grandes riscos, por exemplo, uma catástrofe natural, o quanto salva financeiramente, socialmente, a vida de muitas pessoas, então, o seguro é coisa muito séria, sou, assim, um apaixonado pelo tema, eu sempre incentivo, faça seguro, tenho seguro de quase tudo, porque eu entendo o valor do seguro, e sabia que tem empresas que fazem a simplificação desse método, da venda do seguro, e da oferta, fico muito feliz em saber que esse mercado tem se desenvolvido muito mais, desde a época que eu comecei a trabalhar nesse segmento, e saber que a tecnologia é uma grande aliada, como é para os diversos setores, como o de telecomunicações, para você assistir um filme, para você pedir uma comida, e por que não no seguro, que é um setor que se marca por ser muito tradicional, e queria mandar um abraço para os insiders, queria mandar um abraço para a Camila, e para a Laura Tristão, que eu tive o prazer de conhecer hoje, a gente acabou aí, não se encontrando pessoalmente, mas se encontramos hoje, virtualmente, aqui nos bastidores dessa gravação, a Laura Tristão, da 180 Seguros. Queria mandar um abraço para todos, e mandar um abraço também para Clayton Luce, o homem que está pensando em fazer o seguro de vida dele. Obrigado, Fábio, obrigado, Bá. Mauro, muito obrigado novamente pelo ensino desse convite. Camila, muito obrigado pela indicação, e também pela paciência, viu? A gente aqui do Insidercast, a gente também tem um sonho muito alto, né? Como o Mauro falou ali, que ele tem um grande sonho de mudar o mercado, e sim, a gente tem que sonhar alto, tá? A gente tem que sonhar alto para atingir grandes feitos, né? Quanto maior o nosso sonho, maior o nosso feito, porque a gente vai se exigir ainda mais, né? E aquela frase chavão, clichê, mas que eu acredito muito também, que é sonhar pouco, sonhar muito, dá o mesmo trabalho. Então, que a gente sonhe sempre com coisas altas e com objetivos que para a maioria das pessoas sejam inalcançáveis, mas para nós que estamos ali dedicados a fazer todo dia o que for preciso, possível e factível. Então, minhas desculpas e muito obrigado pela paciência, Camila, que isso não se repita de novo. O insight que eu tive aqui também é o seguinte, né? Sempre que a gente fala com uma empresa de tecnologia que tem a essência tech, é muito legal perceber que quando ela entra no mercado, ou quando o mercado começa a se formar com um grupo de empresas de tecnologia, aquele mercado, ele acaba se tornando mais simples e com uma entrada muito mais fácil para o público poder acessar os benefícios daquele mercado. Então, Mauro, parabéns por facilitar a vida das pessoas e por desburocratizar mais o mercado através da tecnologia. Outro insight que eu tive também é o seguinte, você é empreendedor, você precisa sim estudar e até mesmo trabalhar no setor que você quer empreender antes de empreender. Claro, tem pessoas que conseguem empreender sem nunca ter trabalhado no setor, sem nunca ter vivido ali dentro do mercado. Mas, normalmente, as pessoas que têm sucesso são pessoas que mergulharam naquele mercado, aprenderam as suas dores e pensaram, peraí, essa é a dor e talvez eu saiba como resolver isso e eu vou tentar. E aí, ela foi e conseguiu. Então, é muito estudo, é muito trabalho e muita tentativa e erro antes de você ter sucesso. Não, empreendedor, a sorte acontece, a sorte é boa quando ela acontece, mas não conte com a sorte. se dedique, se for preciso, realmente trabalhe, seja um funcionário no mercado que você quer atuar e você vai ver que quando você for empreender, as coisas vão ser muito mais fáceis. E essa foi a lição que o Mauro deixou aqui pra gente nesse Insider Cash. Cara, foi sensacional o bate-papo, foi muito divertido, realmente eu vou pensar em fazer seguros, até porque a gente não sabe o dia de amanhã e um seguro de vida, muitas vezes, salva as pessoas que estão ao nosso redor. Por exemplo, meu pai faleceu há dois anos e a gente não sabia que ele tinha seguro de vida, até que, na verdade, eu não sabia, minha mãe já sabia e ele virou pra ela e falou assim, alguns meses antes dele partir, ele falou, olha, fiz um seguro de vida aí, tá aí o seguro de vida. Aí minha mãe até ficou brava com ele, como assim, você tá pensando que vai morrer? Infelizmente aconteceu. E felizmente, por um lado, ele tinha um seguro de vida e ajudou muito a gente naquele momento de transição. Então, pra você que pensa que seguro de vida é algo inútil ou qualquer outro tipo de seguro, né? Às vezes você tem um carro, um veículo que você ainda tá pagando e você não tem seguro e você tem a infelicidade de viver num país que tem muito roubo, muito furto e você acaba perdendo aquele bem valioso. Não corra esse risco. Se você tem a possibilidade e a 180 Seguros tá aí pra te ajudar, então, por favor, entre em contato com eles. É melhor você dormir tranquilamente à noite com o seguro de algo que você realmente gosta e quer ter ali com você, tá? Muito obrigado, Insiders, por terem nos assistido até aqui. Nós estamos em todas as redes sociais, nós estamos no Instagram, arroba InsiderCast, nós estamos no LinkedIn, arroba InsiderCast, nós estamos no YouTube, caso vocês estejam nos assistindo, ou caso não, nos procure, InsiderCast, e nós temos o e-mail de contato, que é o contato arroba insidercom.com. Então, mande dúvidas, críticas, sugestões lá, e a gente vai te responder com o maior carinho possível. Insiders, muito obrigado por nos assistir até aqui e como sempre, nós nos vemos e nos ouvimos no próximo episódio do InsiderCast. Tchau.